Audio Jungle Audio Jungle O que eu já deixei aqui no título do vídeo É um paquímetro E essa ferramenta Eu estou falando dela Parece que ela é inútil no mundo da eletrônica Mas vamos dar uma olhada com mais calma Para a gente ver se realmente ela é inútil Vamos abrir essa caixa aqui Caixa toda amassada por sinal Dá para ver como chegou Uma caixa enorme para uma caixinha pequena Mas fizeram isso de propósito Eles já sabem como o Correio Brasileiro é Ok Ainda mais de plástico Interessante a caixa Será que já veio quebrado? Então vamos lá Como é que abre? Está assim Está aí Como eu falo aí para vocês Um paquímetro Já veio até com a bateria O que é bom Uma LR44 Para quem está com dúvida Rodrigo, o que é um paquímetro? Tenho certeza que todos sabem Mas quem não sabe não há problema Está vendo aí? Auto Power Off Ele desliga sozinho E um paquímetro nada mais é Do que uma régua Mais poderosa Mais potente Com mais condição de medida Realiza medidas mais precisas Medidas externas Measurement o afeto externo de imensa Profundidade Passos e por aí vai Interessante Vê até com o manualzinho Por bem Vejam vocês Está aqui A caixinha então Como eu falei É plástico Mas é interessante ter uma caixinha E ó É bem pesadinho Se eu tivesse uma balança aqui para vocês Eu pesava Mas eu diria que Aqui está em torno De uns 300 Quase 300 gramas Por aí Não vou falar meio quilo Que não é não Mas 300 gramas Isso aqui Foi proposital Dessa aquisição aqui Ele diz que é de aço inox Tá Vem uma tabela atrás Bota aí na luz Dá aquele zoom Só com zoom que é melhor Vem uma tabela Polegada Isso Enfim Mas a tabela que se dane Não vamos utilizá-la agora Mas Isso é um paquímetro Ele é pesado Já falei Diz que é de inox Reforçado Tá Vamos ver se ele desliza fácil Ó Sim Desliza até bem fácil Não está Não tem complicação não Tá suave Ok Como ele tem aqui atrás Ó Vocês veem Isso aqui é para profundidade Como disse aqui No manual Vejam Medidas de profundidade Tá bem aqui Ó Seria Ó Aqui Ele consegue medir assim Ó Que a gente pode empurrar Ó Isso é interessantíssimo Tá E O que mais Ele tem esse controle aqui de passo Ó Isso é bom Essa rodinha aqui Ó Essa roldana Bem aqui Para a gente andar com ele Em vez de ter que Ó Cada vez que eu faço com a mão A gente não tem uma precisão Agora aqui eu tenho ó Ó Eu posso ir bem devagar Só que A principal acessão dessa ferramenta Foi por essa Esse microparafuso aqui Tá E claro Pela qualidade também Que a gente espera que seja muito boa Pelo peso dá pra ver Mas Por isso aqui Por que Rodrigo Porque pessoal Paquímetros que não tem Essa possibilidade de travá-lo Aqui ó Ó Não mexe mais Nem pra lá Nem pra cá É meio que muito difícil Muitas vezes isso aqui faz muita falta Por que? Porque você tá medindo qualquer coisa E aí você Quando tira de lá Ele muda E aí você tem que voltar a medir novamente Então isso aqui é muito importante Na minha visão Na minha opinião Bom Ele tá sem bateria Rodrigo tá falando uma parada sem bateria É verdade Tá Todo ele ó No parafuso Veja você Não é arrebite Tá aí ó Creio eu que dá até pra apertar Tirar isso daqui Assim como eu vou Acredito eu que a bateria fique aqui dentro E vamos tirar Ó Ele já vem com a chavinha dele mesmo Isso aqui é bom Ó Então vamos fazer junto aqui Vamos ver Realmente ó Vamos lá Já sai um E já sai o outro Pronto Tá aí o compartimento Dois parafusinhos Vou falar o seguinte Ó A tampinha Ó Olha a grossura dela Não é uma chapinha vagabunda não Tá Tô até Feliz Ainda tem ali gravado De como botar a bateria dentro Vamos lá Dá aquele zoom diretor Até eu para que eu veja também É Não Isso Mais em cima Positivo em cima E o negativo para baixo Então a gente aqui abre a bateria Que acompanhou a ferramenta Ó É uma LR44 fácil Aquisição Ainda bem também Tá E Ó O positivo está nela Para cima Como diz ali A gente coloca ela Volta lá Com a tampinha Ó lá Ele já ligou Ele já ligou Vamos com o parafusinho Ó Agora um parafuso é maior do que o outro Tem que ter atenção para isso Deixa eu magnetizar essa minha chave aqui Para que ela Para que ela Cole o parafuso Aí Tá feito Vejam vocês Tá aí Tá zerado E quando a gente anda com ele Ó Ó Medido em milímetro E também mede em polegada Pelo que eu estou vendo aqui Ó lá Índice Polegada Ou milímetro É claro que eu vou utilizar milímetro Tá Tem aqui o zero Se a gente correr tudo Ó lá Ele não está zerado Rodrigo Mas e aí ó Pera aí Ele não está zerado Ó Tá zerado Ok E o on off Para a gente poder manter a bateria dentro dele Sem descarregar Pessoal ó E quando abre ele Ele já liga automaticamente Assim como ele diz que desliga automaticamente Entende? Então ó Voltamos para o início Não está zerado A gente zera primeiro E vamos até o final E vamos até o final lá Para ver quanto ele mede Está dando 151.46 E se vocês observarem Ele está no 151 E 1 alguma coisa Então a precisão está boa Assim como se a gente for medir aqui A profundidade A gente pode zerar Aqui Ó E aí eu vou dar uma Vou apertar como se estivesse medindo a profundidade E aí Ó lá Ele dá Menos 14 Que a gente sabe que está o contrário Né? Bacana isso Por isso a opção do zero Zero Ó Três E essa rodinha Como eu falei É muito boa Porque ó Por aqui a gente pode ir Andando com ela E mais ainda Essa roldana Que eu falei Mas Rodrigão Isso aqui é muito necessário Por exemplo Olha aqui Essa caixinha de pilha Que eu imprimi na impressora 3D Ó Vejam vocês Está vendo? Para a gente desenhar Para fazer o molde disso aqui Para o design disso aqui É medir Por exemplo Ah e qual o diâmetro da pilha que vai ali dentro Entendeu? Então a gente vai E pega Para medir o diâmetro da pilha Ó Tem que ter precisão na coisa Ó Olha lá 10 milímetros O diâmetro Da pilha Né Beleza Com uma régua Para fazer isso aqui Tá Com uma régua Ia ser muito ruim Tá Ah mas dá Dá Mas você não tem a precisão Que é necessário Tá entendendo? Beleza Aí você 10 milímetros Depois você vem E Você tem o que? Poxa Eu preciso de 10 milímetros Com um paquímetro Vamos ver aqui Quanto a gente tem Ó Vou botar aqui Vê se dá para pegar aí diretor E ó Com essa parte aqui externa Ó Olha que ela abre Ó Vamos ver Vou zerar E vamos ver Olha aí Quanto tem 10.55 É por isso que a gente coloca a pilha Ó E ó Ela fica Meio frouxa Meio balançando Mas bem pouquinha Porque ela não pode entrar super justo Se ela tem 10 Eu não posso botar 10 Porque senão ela vai bater Isso é muito útil Um equipamento desse Assim como para O próprio design Da caixinha Tá entendendo? Ó 63 milímetros Pessoal Então Ah Rodrigo Mas tu tá falando só de impressão 3D Que nada pessoal Vejam você Isso aqui que eu modelei Para esse circuitinho eletrônico Que é um testador De 5.55 Tudo isso aqui Foi feito na 3D Tá Então É altura É medir a altura Tá Da caixinha É medir Largura Ó Da caixinha Tá lá 56 Ponto 20 milímetros Então pessoal É muito útil Essa ferramenta aqui E ó Eu vou te falar Gostei muito da qualidade dela Muito Muito mesmo Tá me parecendo Excelente Inox mesmo Ou se é ferro Banhado Não sei Mas Gostei E aí eu falo Mas Rodrigo Poderia utilizar outro paquímetro Vejam vocês Eu tenho um Há muito tempo já aqui Esse aqui Ele é de plástico Tá Diz que é de Composto de fibra de carbono Tá Veja Ele não tem A tabela atrás Ele não tem O principal quesito Que eu digo Aquele parafusinho Ó Pra apertar aqui Ó Ele vem sem Ele não tem Mesmo Assim como Pra regular ele Ó Tem que ser na mão Só E ele não tem O controle de profundidade Ele não tem Porque esse aqui tem Ó Esse aqui é muito mais profissional Tá É bacana Rodrigo Tu conseguiu fazer muitos trabalhos Com isso? Claro que sim Tá Claro que sim Inclusive tem o controle de zero também Tem Polegada ou milímetro Tá Tem o liga e desliga Mede também Aquilo lá que a gente falou Ó Aqui dentro Tá lá Tá dando igual ao outro Ó Os 10.5 Sendo que agora Uma coisa que esse aqui já tem É que esse aqui tem um dígito a mais também Né? São quatro dígitos Enquanto esse aqui são três Mas pra você ver Tá preciso Legal E eu digo Ah Rodrigo Eu sou obrigado a ter um desse? Não Esse aqui ó Me quebrou um galho até hoje Até hoje Tem mais de três anos na bancada Ah Rodrigo Por que eu te substituí? Porque eu precisei de um Que tivesse justamente Tá Esse controle Aqui ó Pra segurar O sistema de medição Ok E digo Esse aqui É muito útil Vocês viram a precisão Só que Eu já comecei a ter um problema Um tempo dele atrás Aqui dentro Que aqui fica a bateria Só eu fazer aqui pro lado Eu não vou fazer agora Porque aqui dentro Já tem até um papelãozinho Pra poder manter isso aqui no lugar Porque desgasta né Troca a bateria Tira É plástico Então pessoal É isso É muito útil essa ferramenta Pra muitas coisas Tá Inclusive para Circuntos eletrônicos Como tá aqui ó Olha o outro aí Isso aqui é um Testador de LED E de optoacoplador Tá Então eu queria dizer isso pra vocês Abrimos a caixa E eu recomendo Vou te falar o seguinte Não tô Não fizendo o review Mas não tem muito o que fazer né O que interessa De um equipamento desse Que ele seja preciso E que ele tenha qualidade O peso desse cara aqui Já me diz que Não economizaram em metal E outra Os acessórios Que eu precisava O controle De passo A medição Cadê? De profundidade E segurar A régua Pra que ela não mexa Bom é isso aí Esse vídeo fica por aqui Espero que aqueles Que tem dúvida Que não sabiam Pra que presta a ferramenta Possam se decidir De qualquer forma Se você me pergunta Rodrigo Eu compro um desse Ou compro um desse Ou Compro uma régua Não tenha dúvida Compre Até o de plástico A régua é muito boa Mas não pra esse tipo De medidas É possível? Claro que é Mas se você pode ter um paquímetro Vá por esse caminho Fica com Deus Um abraço e tchau 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 Tchau